E aí gente, tudo bom com vocês? Aqui está bom demais a conta, a loja de hoje é essa aqui, a Hurley. Bora lá comigo conferir como está a Hurley aqui do Outlast International Drive. Então toca a vinheta aí e bora lá ver a Hurley do Outlast International Drive. Vamos lá? Essa loja tem valores excelentes. A gente vai começar mostrando aqui, tem um monte de camiseta da Hurley, tanto masculina quanto feminina, 10 dólares, tá? Olha aqui, 10 dólares, um monte de modelo, vários tamanhos, tá? E outra coisa bem legal, as bermudas, como diria minha mãe bermuda, todas as bermudas, bermudas têm 50% de desconto. Essa aqui eu achei linda, tá? Então vamos diminuir aqui o zoom, né, para ficar mais fácil. Então, essa aqui ela custa 58 e ela vai ter 50% de desconto, tá? Essa outra aqui custa quanto? Cadê o preço seu, bermudinha bonitinha? Nossa senhora, nós só precisamos achar o preço dela aqui que não tem. Bom também, né? Ai, ai, ai. Vamos achar umas mais fáceis aqui de preço, ó. Essa outra aqui custa quanto? 65, que caro, né? E só tem 50%, então 75%. Gente, eu tô inconformado que eu não achei o preço dessa aqui. Filho de Deus, eu preciso achar o preço disso. Será que tá aqui? Ah, atrapalhado da vida. Tá aqui, ó. Custa 58 dólares e tem 50% de desconto. Tá vendo, atrapalhado da vida? Eita, nós aqui também, ó, tem 50% de desconto. Custa 55 dólares, tá? A loja aqui é pequenininha, mas é muito boa. Ó, as camisetas aqui, essas com proteção ali, bababã e etc e tal, pro sol, né? E nenã, que eu falo aqui, né? Cadê o preço? Cadê o preço? Cadê o preço? Ah, o preço tá aqui. Achei o preço dessa aqui. Custa... Ai, meu Deus do céu. 30 dólares, vai sair 15 dólares. Vamos deixar bonitinho aqui de volta, né, gente? Aqui mais bermudas, assim, ó, que tem 50% de desconto. Essa aqui custa 40... A gente tomei e segue em 45 dólares. Aqui mais camisetas por 10 dólares. Mais aqui. O boné também 10 dólares. Achei o valor bom, hein? Olha aqui, gente, moletom da Hurley por 20 dólares. Muito bom. Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo tá 10 dólares. Olha só. Mochila da Hurley, 19,99. Também tá com valor muito bom, hein? Ainda a gente nem chegou no funão da loja, que geralmente tem promoções melhores, hein? É, gente, não dá bobeira, não, igualzinho. Eu fiquei vendo aqui, não. Tem que ir primeiro pro funão da loja, depois a gente vem. Ó, toalha só com 20%. Não gostei, não. Um monte de mochila da Hurley aqui por 20 dólares. Acho que tá com valor bom, né? É, bom também. Essas calças aqui, assim, da Hurley, compridas, tem 50% de desconto. Ela custa 52. Vai sair 25 dólares e 50 centos, mais ou menos, né? Chinelo aqui, 10 dólares. Mais um monte de mochila por 20 dólares. Olha só. Outra coisa aqui. Aqui também tem roupa de criança, tá? Então, aqui, ó. As camisetas, assim, de criança custam quanto? Vamos ver. 18 dólares. Então, vai sair menos de 10 dólares. Vai sair 9 dólares cada camiseta infantil, tá? Olha só que bermudinha mais linda de criança. Tem aquele material bom que não precisa ficar passando, né? Ah, gente. Gente, é a treva passar roupa, né? Esse custa 48, então vai ser 24 dólares a bermudinha infantil, assim, tá? Olha essa outra também de criança, assim, que coisa mais bonitinha. Vamos ver se eu acho que o preço dela é fácil pra mostrar pra vocês. Achei aqui, esse modelo aqui, ele custa 38 dólares e tem 50% de desconto. Achei muito bonitinha, hein? Camisetas assim, ó. Esse aqui tem o quê? Não, sei lá, o quê? Soft. Quanto, 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 quanto? Vamos ver. Bonitinha também. 18 dólares. Acredito que todas sejam 18 dólares. De frio, assim, da Harley, custa 40 dólares. Vai sair 20 dólares. Essas aqui, que é boa, né? Pra ir pra praia e tudo mais, vai sair 12 dólares. Porque custa 24, tem 50. Opa! Essa aqui, quanto que custa? Essa de frio. Ai, vamos achar aqui. Custa 50 dólares, vai sair 20 dólares. Ó, a vendedora acabou de pôr aqui. Vai ser 20 dólares essas aqui também. Olha isso aqui, gente. Por isso que eu falo que o fundão da loja é a melhor coisa que tem. Olha só. Roupas de frio, grossa, de material bom da Harley, por 25 dólares. Olha essa outra aqui também, gente. Que linda. 25 dólares. Lembrando que essa é uma marca cara aí no Brasil, né? Pelo menos. Ó, essa aqui, bermuda aqui, vai ser 25 dólares também. E tem um color bom. Tem a preta também, na mesma cor. Mesmo de cima, vai ser 25. Cola assim da Harley, olha que bonita. Achei muito bonita. Vai sair, custa 35 e tem 50%. Um monte de bermuda aqui, por 20 dólares. Olha só. Por isso que eu falo, gente. O fundão da loja é a melhor parte da loja. Olha só, um monte de bermuda. E olha isso aqui, gente. Todos os moletons da Harley. Não, eu preciso que eu mostre a melhor pra vocês. Todos esses moletons, tanto a parte de cima é 20 dólares e a parte de baixo, 20 dólares. Olha só o tanto de modelo que tem aqui. Muito bonito, hein? Olha ele em preto. Olha só. As calças aqui, até que eu gostei. Estou precisando de comprar umas calças de frio. É, meu povo. Olha essa aqui. Ela é assim. Olha como que ela é por dentro. Nossa. Mais aqui assim, por 20 dólares. E aqui tem mais aqui, por 20 dólares. E aqui por 10 dólares. Olha só. Assim, assim, por 10 dólares. Olha essas aqui por 10 dólares. Que linda. Uau. E aqui mais um monte de camisa que você tem que ficar olhando, né? Todas 10 dólares. Vamos pegar uma cavada aqui. Eu gosto de roupa cavada. Olha só. 10 dólares também. Então tá bom. Essa loja tá com um valor muito bom, hein? Muito bom mesmo. Mais moletom. É moletom que você quer? Então aqui tome moletom. Tudo 20 dólares, né? Achei o valor muito bom. Isso aqui. Será que é 20 dólares também? Nossa Senhora. Olha ele em preto. Que bonito. Deve ser 20 dólares. Não deve ser 10. Deve ser na parte de frio, né? E as bermudas aqui, né? Por 20 dólares da Hurley. Tá com um valor muito bom. Porque é um pouquinho caro essas bermudas. Tem até essa aqui assim, ó. Olha essa aqui. Que legal. Tô precisando comprar umas bermudas pra mim assim dessas. Olha essa aqui. Que linda também. A loja não é tão grande. Vocês viram, né? Já mostrei ela toda pra vocês. Tem muita coisa barata. Muita coisa com valor bom. E eu acho que vale muito a pena comprar na Hurley. Os bonés aqui, ó. Tem 50% de desconto. Quase que eu esqueço de mostrar os bonés, né? Quanto que custa um boné aqui? Esse aqui custa 32 e tem 50%. Esse aqui eu achei lindo, ó. Esse aqui eu achei lindo. Também custa 32 e tem 50% de desconto. Gente, se eu não me engano. No livrinho de desconto do Autolet. Tem desconto pra Hurley, tá? Pois eu vou dar uma conferida. E eu confirmo pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Ah, eu não mostrei a parte feminina. A parte feminina aqui tá bem meia boca, tá? Tem essa aqui com protetor... Como é esses? O PF lá, mais 50, né? Feminino. Custa quanto? Ah, tchan, 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 tchan. Tem uns que é difícil de ver o preço. 40 dólares, vai sair 20 dólares esse. Essa cavadinha aqui custa 30 dólares. Olha só. E tem 50%. Olha essa aqui. É tipo um maiô, né? Custa quanto? Vamos ver aqui. 20 dólares. Será que tem mais desconto? Meu Deus de Deus, que aí vai ficar 10 dólares. Vai ficar muito bom, hein? Sei não, hein? Tô com o pé atrás dessas aqui, tá? Ah, aqui algumas femininas, né? Aqui, ó. Feminina, 10 dólares assim. Tá bom? Tem assim. O americano gosta muito de usar assim, ó. Olha só. Aqui tem uma parte feminina. Tem isso aqui por 10 dólares. Isso aqui. A parte de mulher tá muito fraquinha, né, gente? Tem topzinho assim, tá bom? Escrito usa, vai sair 10 dólares. Porque tem 50% adicional. Achei que o valor é muito bom, hein? E esse shortinho assim, 55. Tem 50% de desconto. E tem essas blusinhas assim, ó. Esse material gostoso deles tem 50% de desconto. Só que o preço tá difícil de achar, hein? Bigito de Deus. Esse shortinho aqui, ele custa 35, tem 50%. E aqui, mas algumas roupas isso aqui não tem. Ah, aqui, ó. Todas essas coisas aqui vão sair 20 dólares. Então tem esse aqui por 20 dólares. Esse shortinho aqui por 20 dólares. Alguns biquinis e maiôs. Biquinis só, né? Um também. Então, gente. É isso. A loja é bem titiquinha. Mas assim, pra quem gosta dessa marca, vai adorar as promoções daqui, tá bom? Então tá bom. Me fala aí quais as próximas lojas vocês querem que a gente mostre que nós vamos passar por todas as lojas do Outlet. Não vai faltar uma. Até aquela loja de não sei o que, nós vamos mostrar pra você. Se você pedir, nós vamos mostrar, tá bom? Então tá bom. Um beijo, um abraço, um cheiro e até o próximo vídeo, hein? Um beijo, um abraço, 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 um